Que bom estar aqui com vocês hoje, nós vamos falar esse tema, para quem não me conhece eu sou o Passarinho e nós vamos falar hoje sobre esse tema, fé, mãe da esperança e da caridade, é um capítulo do evangelho, um item, o item 11 do capítulo 19 e eu vou começar contando a história do Stockdale, que não é nenhuma história espírita, é uma história ligada ao mundo da administração, eu dou treinamento corporativo e no tempo da pandemia, essa história do Stockdale, alguém conhece o Stockdale aqui, deixa eu ver, não né, durante a pandemia o Stockdale foi o Jim Collins, que é esse autor aqui, cadê a luzinha, esse autor aqui, o Jim Collins, que é um autor, é um consultor, autor de livros de administração, não estou recomendando o livro não, só se você quiser ler um bom livro de administração, em 2001 ele escreveu um livro muito famoso, que esse é Empresas Feitas para Vencer e ele contou a história desse almirante, o James Stockdale, que era um piloto da marinha americana, né, e a história dele é bem bacana, ele faz uma comparação com empresas que dão certo, mas ele trouxe o Jim Collins de novo essa história de volta por causa de pandemia, eu também usei bastante essa história dele durante a pandemia dos meus treinamentos, porque é uma história bem bacana. O Stockdale era um piloto e ele foi abatido lá durante a guerra do Vietnã e ele ficou preso oito anos num campo de concentração no Vietnã, né, e foi, sofreu para chuchu, foi torturado, etc, e aí ele saiu oito anos depois, ele conseguiu sair, não lembro se foi porque acabou a guerra ou alguma outra situação, mas ele saiu. E quando ele chegou, voltou para casa, ele até escreveu um livro e tal, porque ele trouxe essa mensagem aqui, ó, jamais perdi a fé no final da história, nunca duvidei, não apenas que sairia vivo, mas que também venceria no final e transformaria aquela experiência num divisor de águas da minha vida, experiência que em retrospectiva eu não trocaria por nada. Então essa é a grande mensagem dele, né, que assim, ele durante o tempo que ele ficou preso lá no campo de prisioneiros no Vietnã, ele não tinha dúvidas de que ele ia sair de lá, né, então ele nunca perdia a fé no final da história, nunca duvidei, e nunca duvidou nem apenas, não apenas que sairia vivo, mas que aquela experiência ia ser tão forte para ele e tão boa, que se perguntasse para ele se passaria por tudo isso ou não, eu falei, passaria, porque eu aprendi demais no que eu vivi ali, a experiência foi muito válida, então olha que coisa forte, né, ele não trocaria essa experiência por nada. Aí perguntaram para ele, quem não conseguiu sobreviver nesse campo de prisioneiros, né, olha a resposta que ele deu, ah, essa é fácil, os otimistas, como assim os otimistas não sobreviveram, né, o que quer dizer isso? É que ele falou assim, os otimistas ficavam pensando assim, não, você vai ver, nós vamos sair na Páscoa, e não saía, nós vamos sair no Corpus Christi, esse feriado que a gente está aqui, e não saía, não, nós vamos sair, eu tenho certeza no Natal, e não saía, então era frustração atrás de frustração, e eles não saíam, eles acabavam até morrendo lá no campo de concentração, porque ele dizia o seguinte, você nunca deve confundir a fé, que no final prevalecerá, né, ele falou que você não pode perder, você não pode perder a fé de que vai dar certo, mas você tem que misturar isso com uma disciplina para enfrentar os fatos mais brutais, quer dizer, a realidade nua e crua, da sua realidade atual, sejam eles quais forem, né, por isso que ele chama paradoxo de Stockdale, o Jim Collins, que ele fala o seguinte, é um paradoxo, para a gente a gente sabe que não é um paradoxo, mas é um paradoxo, porque assim, ao mesmo tempo que você tem que ter uma fé danada que vai dar certo, você tem que ter uma disciplina muito grande para enfrentar aquela situação, e você tem que enfrentar aquela situação olhando de frente a situação, para o pior que ela seja, você tem que olhar aquela situação que a gente está passando, muito difícil, olhar ela, né, porque às vezes a gente pega uma situação dessa e olha assim, né, fecha o olho assim para não enxergar direito, né, o famoso taparulho, sol com a peneira, enxerga a realidade nua e crua, do jeito que ela é, por pior que ela seja, e tenha disciplina para enfrentar aquela situação, né, trabalhe bastante firme para enfrentar aquela situação, e não tenha dúvida que vai resolver, esse é o paradoxo de Stockdale, uma história absolutamente nada a ver com religião, com espiritismo, com nada, mas é forte a mensagem, né, é bem forte a mensagem, acho que dá para a gente usar aqui, e acho bastante legal essas histórias que não são ligadas muito à religiosidade, para ver que as pessoas têm esses pensamentos, mesma coisa que a gente fala aqui, focado em Jesus, focado em religião, focado em espíritos, etc., tem essa mesma visão, é que eu não queria falar materialista, porque eu duvido que ele fosse materialista, né, acho que essa visão sem religiosidade, acho que ele usou para escrever o livro, o Jim Collins usou para escrever o livro, porque eles não vão escrever um livro de administração falando de Deus, essa história toda, tenho certeza que o Jim Collins devia ter uma religiosidade ali, mas o que isso tem a ver com o nosso tema, né, o que isso tem a ver com o espiritismo, essa história do Stockdale, acho que dá para fazer um paralelo com a gente aqui, né, a gente pode pensar que o campo de prisioneiros pode ser a vida e seus desafios, nossa, passarinho, está dizendo que a vida é um campo de prisioneiros? Não, a vida tem coisas belíssimas, maravilhosas, vocês sabem disso, e a coisa que eu mais acho bonito da vida, além da terra, né, de ter que ter lugares maravilhosos, bonita para chuchu, eu gosto muito da questão dos relacionamentos humanos, né, acho que a coisa mais bonita que a gente tem aqui na nossa vida são os relacionamentos, a dedicação que a gente tem pelo outro, a dedicação que o outro tem pela gente, a troca de olhar, o gostar de um, gostar do outro, tanto os relacionamentos amorosos quanto os relacionamentos familiares e os relacionamentos de amigos, né, eu acho os relacionamentos humanos a coisa mais bonita que a gente tem aqui na terra, mas hoje eu vou focar nos desafios, né, eu vou falar aqui dessa parte difícil que é a terra, porque não é para enxergar a realidade nua e crua, vamos lá, a gente tem bastante desafio aqui na vida, né, não sei vocês, eu tenho alguns, mas nem acho que os meus são tão grandes, mas eu também nunca acreditei naquela história de ser feliz porque podia ser pior, né, eu nunca gostei dessa história de vejo os outros, como estão ruins, como você está mais feliz, eu não gosto disso, eu acho que se tiver um ser humano sofrendo do outro lado da terra, isso já me chateia, né, não, acho que tem que todo mundo ser feliz, mas enfim, então vamos dizer que a dificuldade ali, os desafios que ele estava enfrentando naquele campo de concentração, não é de concentração, né, era de prisioneiros, era na guerra do Vietnã e não na segunda guerra, a gente pode dizer que a vida e os desafios que a gente tem na vida, e aí, também trazendo para a vida, não tem outro jeito de a gente resolver as coisas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, se não for pela visão direta, sincera e honesta da realidade, seja qual ela for, concordo ou não? Faz sentido? A gente tem que olhar, é difícil, mas tem que olhar. Tudo começa olhando a situação como ela é, por pior que ela seja, tudo começa aí. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, uma época, e o Brasil estava passando por umas crises e tal, e tinha o diretor comercial lá, e aí os vendedores, depois, até eu lembro que o dólar ficou congelado um tempão, daí um dia para a noite ele explodiu, e aí aquela empresa trabalhava muito com importação. E aí os vendedores iam lá para o diretor e falavam assim, nossa, agora a gente está frito, o que a gente vai fazer? E eu gostava, porque o diretor falava assim, você tem razão, é muito grave, falando sério, é muito grave, o que nós vamos fazer? Aí vinha o outro, o que você viu agora, aquela crise mudou a lei, estamos fritos, eu falava, você tem razão. E ele era sincero, eu falava, você tem razão, é muito sério, o que nós vamos fazer? Então eu gostava dessa postura, tem razão, estamos num problema seríssimo, o que nós vamos fazer para resolver? E é um pouco essa postura que a gente pode ter diante dos nossos desafios, nossa, agora a gente está com dificuldade muito grande, tá mesmo, pode olhar, é difícil, não tapa o sol com a peneira, não pinta de uma cor mais bonitinha, não, é feia a coisa, tá, o que nós vamos fazer para resolver? né, mas tem que olhar a coisa feia, e não adianta só, tem que, e tem que, né, essa disciplina que ele falou, tem que ter disciplina, tem que trabalhar, tem que arregaçar a manga e atrás para resolver a coisa, né, olhar de frente os nossos erros, olhar de frente as nossas necessidades de expiação e prova, sejam elas quais forem, né, olhar aqui as dificuldades que a gente passa, deve ser expiação, deve ser prova, que será que é isso, não sei, mas eu tenho que olhar isso de frente e resolver, aliás, abrindo um parênteses aqui, provas e expiações, eu acho que é legal a gente trabalhar, porque isso gera um pouco de confusão, né, nossa, a gente tem que expiar, tem que passar pelo que fez, nossa, como Deus é vigoroso, depois tem que provar que aprendeu, né, olha, eu acho o seguinte, tem muita coisa nessa vida que a gente só percebe depois que passa, concordo ou não? Então a gente olha lá uma pessoa passando por uma coisa e fala assim, nossa, você está fazendo um, como é que fala, uma tempestade, um copo d'água, até que você passa, aí você passa e fala, nossa, não é que o negócio é feio mesmo? né, eu achando que aquela pessoa estava sendo fraca, é ou não é, não é isso? Então é a mesma coisa na vida, né, a gente, né, tem coisa que a gente só entende quando é com a gente, então a gente vai lá no plano espiritual, planeja a reencarnação e aí a gente pergunta, deixa eu passar por isso também, porque eu quero sentir o que é isso, eu quero entender, porque você está falando, eu não estou entendendo por que foi tão difícil para aquela pessoa, deixa eu, aí você passa e fala, nossa, tem razão, então essa é a expiação, não é um castigo, você fez, né, senão volta para o olho por olho, dente por dente, não é isso, você vai ter que passar para você entender como é que é, né, e também para as pessoas que você, né, que você prejudicou, que eu prejudiquei, que a gente prejudicou, olharem e falarem, não, estou vendo que o passarinho está se esforçando, até se ofereceu a passar por uma situação semelhante, porque a gente tem diversos compromissos, né, como falei aqui dos relacionamentos, a gente está com relacionamentos aí, tantas encarnações, né, e a gente prejudicando um, prejudicando o outro, daí chega uma hora que a gente fala assim, não, agora eu sou espírita, eu perdi perdão a Deus e está tudo bem, o cara lá de trás fala aí, peraí, né, peraí, acabou, resolveu, e aquilo que você fez, né, vamos acertar isso daí, a gente realmente se compromete com muitos espíritos do passado e não é assim, acabou, agora vamos perdoar, vamos, não, vamos resolver isso daí, não é, vamos sentar e vamos resolver isso daí, e prova, também eu acho a mesma coisa, né, é, tem coisa que a gente nem sabe se aprendeu ainda, né, agora eu já sei isso daí, daí você passa por aquela situação, eu falo, putz, caramba, não aprendi ainda que isso aí, achei que já sabia, né, como é que é aquela coisa, é a ignorância inconsciente, né, eu não sei que não sei, a gente tem essa fase de não saber, nem sabe que não sabe, aí quando você passa pela situação, você está provando, não é para Deus, você está provando para você mesmo, a gente está provando para a gente mesmo, é uma experiência que a gente passa para a gente falar, ah, aprendi, né, aprendi isso daí, agora eu aprendi, porque eu passei por aquilo, vi como é difícil e eu aprendi que tem que mudar, eu mudei, passei de novo e não aconteceu nada de errado, porque dessa vez eu aprendi, então é um pouco mais, é uma visão melhor de prova e expiação, não é, do que castigo, do que provar para Deus, não é isso, eu preciso passar, porque eu preciso ver o que aquilo é importante e eu tenho os compromissos com as pessoas que eu prejudiquei e prova é para até eu saber que eu aprendi, muito bem, aí o Stockdale lá fala da disciplina para superações, a gente tem hábitos, a gente tem costumes que a gente vem trazendo de muitas vidas, né, às vezes acontecem umas coisas que a gente tem uma reação e fala, nossa, de onde veio essa reação, né, quem é esse cara que reagiu desse jeito, de onde veio isso? Muito provavelmente veio de hábitos e situações de outra vida, porque a gente tem aqui, é, o Haroldo Dutra fala isso, ouvi ele uma vez falar, achei engraçado, a gente tem um programinha aqui rodando por trás, né, como é que fala, quem é de tecnologia sabe isso daí, né, tem um programa rodando aqui na base de tudo, que são as nossas muitas vidas, que não estão conscientes, mas estão aqui, então às vezes a gente tem umas reações, tem uns sentimentos, umas coisas que parecem estranhas, mas é que foi adormecida nessa vida, mas está aqui atrás, precisando ser trabalhada, né, então a gente tem hábitos que vêm vindo com a gente, crenças que a gente vem carregando, orgulhos que a gente vem carregando há tanto tempo e mudar isso é difícil, a gente não muda assim de uma hora para outra, né, se fosse fácil a gente não consegue mudar os hábitos dessa vida, ah, quero comer melhor, quero fazer exercício, eu quero, a gente não consegue mudar isso, é um trabalho danado, né, imagina mudar hábitos milenares, a gente muda isso às vezes por conscientização e mudança, uma hora a gente olha e fala assim, chega, né, chega, não vou mais fazer isso, isso não é bom, e pode ser também pela dor, né, sofrendo alguma coisa que nos ensina e faz a gente mudar, e para a gente mudar definitivamente, a gente precisa dedicação, precisa disciplina, até para não voltar para o hábito anterior, né, aprendi, agora eu como bem, comida balanceada, tal, até o próximo domingo, né, aí no próximo domingo foi tudo embora, então a gente tem que ter essa disciplina, né, né, e precisa ter essa fé, de que vai dar certo, e a gente vai conseguir, precisa ter fé, precisa acreditar em alguma coisa, precisa acreditar em você, e precisa acreditar no futuro, e um futuro que transcenda essa vida, né, porque se a gente enxergar o futuro desta terra, dessa vida, às vezes a gente até desanima, né, de ver o que está acontecendo nesse planeta, você fala, pô, até onde vai isso, né, não estou vendo melhoria, não, calma, é um futuro que transcende essa vida, que transcende até a terra, e aí que a gente tem a tal da fé humana, o que é a fé humana? É a fé em você, é a fé que você vai conseguir, isso é muito importante, você precisa, quando você vai fazer alguma coisa, você precisa acreditar que vai conseguir, a gente vai falar já já por que isso, então você tem que acreditar que você é capaz de conseguir, lembra a história daquela mulher que encostou nas vestes de Jesus, já fazia o que, 12 anos que ela tinha um problema de hemorragia e tal, e ela ouviu falar de Jesus, e ela falou, eu preciso falar com esse Jesus, aí Jesus passou, ela encostou nas vestes de Jesus e se curou, e Jesus na hora sentiu que alguma coisa aconteceu ali, imagina a percepção que Jesus não tinha, que não tem ainda, mas que não tinha aqui como encarnado, e ele percebeu que saiu uma energia dele, daí falou, quem foi que me tocou, né, daí ela falou, fui eu, você me curou, eu falei, não, não fui eu não, você se curou, pela sua fé, não fiz nada, dessa vez eu não fiz nada, nessa volta ele falou assim, não, não, dessa vez não fiz nada, eu agradeço o crédito, né, muito obrigado, mas dessa vez não fui eu, foi você, olha que legal, né, que ensinamento que ele trouxe, então precisa ter fé em você que você vai conseguir, e essa mulher tinha fé nela que ela ia conseguir, tão forte que ela conseguiu encostar ali nas vestes de Jesus e atrair energia, que paralelo a gente faz isso com a nossa vida, se você tiver muita fé no que você quer, não dá mais para encostar nas vestes de Jesus, mas você consegue atrair um monte de energia boa que vai te ajudar com isso daí, e tem a fé divina, né, esses espíritos que trazem para a gente, que é a fé no futuro, a fé de que a gente está passando por um processo de aprendizado, de evolução, porque esse presente, como eu falei, é desafiador, que a gente vê aí as coisas acontecendo, mas assim, olhar isso e falar, tem Deus nessa história, né, é, conheci um palestrante, né, que ele falava assim, ele era italiano, então ele falava com sotaque, e ele falava assim, ó, quando eu vejo a vida, eu penso o seguinte, se tivesse na mão dos homens, eu ficava preocupado, mas como está na mão de Deus, eu fico mais sossegado, né, adorava quando ele falava, já desencarnou, é, se tivesse na mão dos homens, eu ficava preocupado, mas como está na mão de Deus, então essa é a fé divina, né, então é assim, então já que, é, vambora, então tem que ter fé, vou escolher aí uma doutrina, uma religião, um culto, vou mandar bala, né, essa é a fé cega, que durante muitos anos a gente teve essa fé cega, né, acredita, até porque se a gente duvidasse, a gente ia para a fogueira, isso não é uma força de expressão, a gente ia para a fogueira, se a gente falasse assim, mas padre, e se, e se o que, para a fogueira, para ele, ia para a fogueira, ia preso, tem aí os museus de coisas de tortura para, para quem não acreditava, tal, então essa fé cega, já trouxe muito problema de falta de fé, porque assim, tá bom, eu vou falar que eu acredito, tá, não acredito, eu vou lá todo domingo, tal, mas ninguém vai saber que eu não acredito, porque é isso que é religião, né, essa pressão, essa perseguição, não, e aí a hora que a gente pôde discutir, que a gente pôde questionar, tchau, não vou mais, aí que a ciência se afastou da religião, aí que a religião virou uma coisa assim, não, religião é para uns malucos aí, né, esquece a religião, vamos para a ciência, o espiritismo tem essa proposta de juntar os dois, é ciência e religião é a mesma coisa, Deus é ciência, Deus é física, Deus é a natureza, né, mas já foi bom quando a gente era criança espiritual, né, a gente não chega para a criança e fala, deixa eu te explicar porque você não pode fazer isso, porque a reação, o impacto que vai ter na sua jornada aqui nesta vida, pode ser, não, não dá, né, você vai falar, não faz, aí quando ela cresce você explica um pouco mais, né, e tem a tal da fé raciocinada, né, porque o que eu entendo me convence mais, e eu aproveito mais, né, quando você vai no médico, o médico fala, toma esse remédio, pô, eu nem sei porque eu estou tomando esse remédio, faz essa fisioterapia aqui, por quê? Tenho lá fazer essa fisioterapia, agora se ele explica, deixa eu te explicar, seu corpo está assim, essa sua doença é isso, então esse remédio, então essa fisioterapia vai pôr de volta ali o seu problema, ah, não, não posso perder a fisioterapia, porque eu sei porque que é, o negócio é importante, não posso perder de jeito nenhum, né, então quando eu entendo me convence melhor, me faz bem, me ajuda, me faz crescer, né, e aumenta a minha responsabilidade, porque agora eu sei porquê, não posso mais dizer não sei, né, eu tinha um amigo que conheceu o espiritismo e ele só ficava no evangelho, quando você vai fazer um curso, cara, você precisa ler o livro do espírito, você gosta tanto do evangelho, você gosta tanto do Paulo Estevam, indiquei o Paulo Estevam para ele, ficou maravilhado, né, você que dá aula de Paulo Estevam, ele ficou maravilhado e tal, falou, não passarinho, não, porque se eu ler o livro do espírito, eu não posso mais falar que eu não sei, eu não posso alegar a ignorância, então eu não vou ler não, falei, cara, você está lendo o evangelho, é muito pior, é o evangelho que vai te deixar com culpa, o livro do espírito vai te dar até aliviar a sua culpa, porque vai te explicar, porque as coisas são como são, né, então quando eu tenho a fé raciocinada, eu tenho mais autonomia, eu uso melhor o tal do livre-arbítrio, quando você acredita, porque senão parece uma coisa mágica, né, tá bom, entendi, passarinho, eu tenho fé, faz assim uma musiquinha, e as coisas acontecem, é isso? Pô, passarinho, você é a fé cega de novo, então vamos lá, quando você acredita, você fica mais criativo, você encontra mais alternativa, você pensa em mais coisas, você está com fé, você está com vontade, né, vamos falar, você está com vontade de resolver aquela coisa, eu acredito, deixa eu pensar, que mais, que mais, que mais, que mais que eu posso fazer, você fica mais criativo, você tem um raciocínio mais claro, mais ágil, mais eficaz, né, faz sentido ou não, tem ou não tem, quando a gente acredita em alguma coisa, não rola melhor as coisas quando a gente acredita, né, a gente acredita, assim, tipo, não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo, quando você tem fé, você fica mais motivado, biologicamente, com os hormônios, a gente produz hormônios bons, quando a gente está animado, quando a gente está com fé, quando a gente acredita, a gente produz bons hormônios, né, e também psicologicamente, né, você se fortifica, ó, do evangelho, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial, na ação magnética, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido universal, modifica-lhe as qualidades e dá uma impulsão por assim dizer irresistível, então tem uma ciência aí, a gente está mergulhado em fluido universal, se eu acredito, se eu tenho fé, eu modifico esse fluido universal, e ele vai pra onde eu estou precisando, eu consigo, sabe aquela coisa, né, que precisava falar com aquela pessoa e ia me ajudar e a pessoa te liga, né, você chama a pessoa, todo mundo já aconteceu isso, nossa, você quer falar com aquela pessoa e ia me ajudar tanto, mas você está falando animado, porque você fala assim, se eu pudesse falar que ela me chora e tal, vai ficar mal também, vai ficar difícil, mas quando você está bem assim, a pessoa te liga, nossa, de onde veio essa ligação, né, então a gente realmente influencia no fluido cósmico quando a gente está bem, né, você consegue ativar uma força atrativa quando você está com vontade, quando você quer fazer, quando você tem fé, né, uma força atrativa para energias espirituais, né, lembra da mulher lá que tocou nas vestes de Jesus, e para espíritos afins, que você está tão assim que tem um espírito ali passando, vamos dizer assim, opa, passarinho, você está pensando nisso, eu entendo nisso, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo te ajudar, né, ele pega o celular espiritual e fala, ó, Zé, eu vou me atrasar um pouco porque eu vou ajudar aqui o passarinho, brincadeira, mas aí ele vai ajudar a pessoa e vai te ajudar a gente, porque tem os espíritos afins que estão ali perto da gente, ou quando a gente está aqui fazendo um projeto, eu comento com o passarinho, você está fazendo isso, espera aí que eu vou chamar o fulano, a fulana que entende disso, não faz uma conexão, mesma coisa quando você está com fé no mundo espiritual, você tem mais clareza, você tem mais acesso às suas intuições, aquilo que você já sabe, mas está lá dentro de você, então quando você acredita, você tem mais acesso a esse banco de dados que eu falei até de outras vidas, né, que é o banco de dados que você tem dessa vida mesmo, mas que quando você está sem fé fica diferente, quando você está com fé, você acessa melhor as suas intuições e as suas inspirações, porque daí é do que vem do plano espiritual, né, eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar ouvindo o que eles estão falando, porque se eu não estiver ouvindo, não adianta nada eles falarem. Também do evangelho, a fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, a fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos que a gente precisa, e eu gosto desse destaque, não é só para as grandes coisas, né, nossa eu estou com um projeto enorme, aí é que eu vou usar a fé, não, até para coisas pequenas, o nosso dia a dia, o nosso dia a dia é muito importante, as coisinhas que nos acontecem todos os dias são muito importantes, parece coisinha, mas é essa coisinha que conecta, que causa uma reação no outro, que impacta na sua vida, é um monte de coisinhas juntas que dão uma coisona, que é a nossa vida. Do contrário, então vimos aqui um monte de coisa boa, do contrário, quando não acredita, tudo fica mais fraco, tudo fica mais turvo, com menos alternativas e mais difícil, isso a gente passa sempre, quando eu estou animado para fazer um projeto, uma coisa da vida, alguma coisa que eu tenho que fazer, sai. A mesma coisa se eu estiver num dia ruim, como demora, né, você vai, aquilo não anda, aquilo não acontece, aí você vai fazer a mesma coisa no dia seguinte que você está bem, dormiu bem, o negócio deslancha, mesma coisa aqui. Sem fé, tudo, ficam bloqueadas as energias espirituais salutares, né, já contei essa história, eu sempre conto essa história, do livro lá, Sexo e Destino, se não me engano, do André Luiz, que o André Luiz vê lá aquela situação que está acontecendo, tem a moça, não vou dar spoiler, então não vou contar muita coisa para quem quiser ler o livro, mas a mocinha lá está passando por uma situação grave, a atriz principal do livro, e o André Luiz, né, sempre que, bacana isso do André Luiz, sempre que ajudar, quer fazer um negócio diferente, que a gente fala assim, não, eu também faria isso, aí os espíritos, os espíritos que estão junto com ele, explicam, ó, deixa eu te explicar o que está acontecendo, então aqui aconteceu isso, o André Luiz falou, eu preciso ajudar, posso ajudar? Vai. O André Luiz voltou e falou, não consegui, por que, André Luiz? E aí vem a lição, porque ele não encontrou ninguém, a mocinha, sem dúvida, porque ela estava absolutamente perturbada, eu não consegui encontrar ninguém no entorno dela com capacidade de se conectar com o que eu precisava passar, ninguém, ninguém, nunca achei ninguém, então não pude ajudar, então assim, se a gente está mal, não acredita, a gente bloqueia essas energias que tentam nos ajudar, a atração inverte, a energia desmotivadora, você vai atrair, a gente não atrai o espírito bacana lá que ajuda a gente quando está com fé, quando está absolutamente sem fé e desanimado, a gente vai encontrar outro tipo de espírito que também está passando e fala, ah, passarinho, está ruim, hein? Ih, vai ficar pior, viu? Você vai ver só, vai piorar pra caramba, isso, é isso aí, eu estou falando aqui com passarinho, está cada vez pior, vem cá, vem cá, vem cá, e aí? Não, chora mesmo, fica mal, tem que ficar mal, né? E eventualmente até obsessores. E aí a gente não busca meios de vencer porque a gente não acredita, para que eu vou atrás? Não vai dar certo, já tentei antes. É aquela coisa da crença limitante, né? Eu acho que não vai dar certo, eu me comporto, se eu acho que não vai dar certo, eu vou me comportar de um jeito que não vai dar certo, não tem jeito, porque é aquela história, se você acha que vai dar certo ou acha que não vai dar certo, você tem razão. Você tem razão. Eu acho que não vai dar certo, você tem razão, acho que vai dar certo, você tem razão. Então a gente se comporta como não vai dar certo Não dá certo O que a gente faz? Viu? Não falei que não ia dar certo? E o contrário também existe Eu acho que vai dar certo Eu me comporto como vai dar certo Dá certo e eu falo Uau, valeu a pena Então você se enfraquece Ó, o evangelho A fé vacilante Produz a incerteza, a hesitação De que se aproveitam os adversários que devemos combater Ela nem sequer procura os meios de vencer Porque não crê na possibilidade de vitória Está vendo? Não estamos falando de coisas mágicas Estamos falando de ciência De coisas factíveis Estamos falando de questões da natureza Só que tem aí o plano espiritual Nesse processo, nessa equação A fé é uma força atrativa A falta de fé é uma força repulsiva E por que a gente perde a fé? Ou por que algumas pessoas perdem a fé? Tem gente que nunca perde a fé Mas por que algumas pessoas perdem a fé? Primeiro porque ela está fraca Se ela estivesse forte, não perdia Então primeiro porque tem que olhar aí Por que essa fé está fraca Quando ela tem essa exigência descabida Que é a fé cega Tem que fazer isso, 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 isso Você vai para o céu, vai para o inferno Não, pera, você está brincando Isso não pode existir É a fé cega Então quando tem exigência E quando a gente tenta Quando a gente acredita Quando a gente tem disciplina Quando a gente vai atrás E nada Todos nós temos alguma história Nesse sentido Que eu tive fé Eu acreditei Eu fiz tudo o que precisava E nada Na vez eu abri uma empresa Faz séculos isso E eu fiz tudo o que precisava Para aquela empresa dar certo Não deu certo Eu dei duas aulas na GV Na Getúlio Vargas Para dizer que meu projeto Não deu certo Eu fui convidado Por uma professora Ela falou Passarinho Vem contar a sua história Eu falei Mas por que? Você quer que eu exponha Meu fracasso? Não, não é isso É porque todo mundo Vem aqui falar que é lindo Que é só acreditar Que se você tiver Acreditar dá certo Eu quero que venha alguém Fala assim Cuidado Que mesmo quando você faz Tudo certo Dá errado Eu achei engraçado isso Quando a gente perde a fé A gente perde a esperança A gente fica fraco E aí é que não acontece mesmo Não tem jeito Agora por que a gente Deve manter a fé Mesmo assim Quando as coisas Não acontecem Então explica Por que eu devo manter a fé Começa aqui Com essa história Que a gente perde O que precisa A gente pede o que quer Mas recebe o que precisa Essa é uma grande verdade A gente pede o que quer E recebe o que precisa A gente precisa olhar De uma perspectiva De longo prazo Uma perspectiva Que coloque Nessa perspectiva As vidas passadas E as vidas futuras Não é só essa Essa é a perspectiva Tudo que já aconteceu E tudo que eu tenho Ainda para fazer Por que? Levar em conta As consequências Da vida passada E os impactos Às vezes a gente está fazendo Alguma coisa aqui Que é para três encarnações É sabe Aquela pessoa que fala Nossa eu tento levar Para o centro espírita Ela não vem Eu venho a fazer Tão bem para ela Hoje ela já ouve Você falar Que deveria ir Para o centro espírita Vidas passadas Se você falasse isso Sei lá Ela te batia Hoje ela ouve Próxima vida Ela vai entrar Na terceira vida Ela vai dar aula Vai dar passe Vai dar palestra Quem sabe sou eu Então assim Calma Tem outras vidas Pela frente Eu conheço duas senhoras Que desde sempre brigaram Duas irmãs Brigaram Brigaram E uma delas é espírita E ela falava assim Para mim Puxa passarinho Cara você já reparou Que essa foi a primeira vida Que vocês não se mataram Foi a primeira É a primeira vida Que vocês brigaram Só a vida inteira Na próxima Quem sabe Já deu até para nascer irmã Numa vida passada Seria impossível A gente vive Num ambiente controlado Isso aqui É uma escola A terra é uma escola Pode não parecer Se estivesse na mão Dos homens Eu ficava preocupado Mas como está na mão De Deus Isso aqui É muito bem organizado Aqui tem uma coisa Chamada livre-arbítrio Que os espíritos Levam muito a sério isso A gente tem nossa ficha Lá no plano espiritual Ele coloca lá no computador O plano espiritual Passarinho Nossa Passarinho está mal Tem muito espírito Cuidando Dessa história toda Avaliando Amparando E entre aspas Cobrando da gente Os compromissos Que a gente fez lá Quando a gente encarnou Eu falei Pode deixar Vou fazer isso Vou fazer Passarinho Está sofrendo Mas você falou O que ia fazer Você assumiu o compromisso Naquela história Eu estou lá No plano espiritual Tendo uma Passarinho Você vai encarnar Tudo bem Você ser chamado Passarinho Tudo bem Então você vai encarnar Aula de amor Perdão Passarinho Você tem Um amigo Vamos fazer Vamos fazer um exercício Uma dinâmica Você tem um amigo Esse amigo vai te trair Vai te roubar O que você faz? Você está brincando Acabamos de ter aula Eu vou perdoar Eu vou entender Eu vou compreender Eu não vou carregar isso Para outras vidas Não Muito bem Aí eu nasço O que acontece? Tudo ao contrário Tudo ao contrário Eu brigo Eu bato Nossa Eu me vingo Acontece de tudo Aí eu volto lá O espírito fala Passarinho Você tirou 10 Na aula teórica Você fez tudo errado Mas eu esqueci Deixa eu ver se eu entendi Então por interesse Você faria Mas de coração Você não faz ainda É isso? Esse é um dos motivos Que a gente esquece Para ver se a gente faz De coração E não porque a gente Quer tirar nota alta Quando voltar lá Então a gente está aqui Seguindo um planejamento Reencarnatório Planejamento esse Que a gente ajudou A desenhar Passarinho Eu não escolheria Essa minha vida Não vem com essa não Só que Quando a gente está Lá no plano espiritual A gente tem essa visão De cima Nossa Entendi O que é reencarnação Não pode Quando chega aqui Bum Que a gente mergulha Aqui na terra E tem esse esquecimento Para ver se faz De coração A gente Acha que a gente Não escolheria Mas diz a lenda Diz o espírito Que a gente chega A escolher mais Não, manda bala Manda bala Quero mais Quero mais Quero resolver tudo aqui Passarinho Eu te conheço Não exagera Nesse planejamento Nesse planejamento Pode ter Não conseguir Nesse planejamento Pode ter Você não vai conseguir Isso vai ser Parte do seu Porque a vida Passada Você teve E aproveitou mal Então nessa vida Você vai sentir O que é não conseguir Essa coisa Que você tanto quer Então pode ser Que a gente passe Por experiências Fundamentais Para espiar Esses erros Do passado Lembre-se Tudo De comum acordo Então nesse caso Por mais que eu tente Eu não vou conseguir Então pode ser Um desses motivos Mas porque Mesmo assim A gente não deve Perder a fé Se a gente tem Consciência Do planejamento Reencarnatório A gente sabe Que tem coisas Que a gente precisa E que a gente Concordou em passar Então tem até Uma lição lá Do evangelho Que fala assim O desânimo É uma falta Deus nega Consolo Para quem não tem Coragem Uma coisa assim Você combinou De passar por isso Então não desanima Sabe aquela história Que quis entrar Sei lá Em Harvard Foi difícil Para burro Entrei em Harvard Lá nos Estados Unidos E aí eu fico deprimido Porque tem muito trabalho Muita lição Cara você que quis Então é uma coisa Aqui na vida Você que quis Passar por isso Você que quis Vim aqui Você que quis Aprender Tanta força Tanta vontade E agora está reclamando Todo aprendizado Toda experiência Será útil Se não nessa vida Com certeza em outras Então mesmo se não está dando certo Está dando certo Porque não existe falha Não existe erro Existe aprendizado Existe experiência Que talvez numa outra vida Você vai falar Nossa lembra lá Aprendi isso lá Quando não deu certo aquela coisa Quando eu tentei Nem tudo é expiação ou prova Cuidado Nem tudo é erro Nem tudo é falha A gente tem missões Missionário Não é essa a missão Você tem uma missão Com um filho Você tem uma missão Com um marido Ou com uma esposa Você tem uma missão Com uma comunidade E às vezes Você só vai alcançar isso Se você errar em alguma coisa Não é assim Deu tudo errado Não sei o que Aquela pessoa me ajudou Hoje eu estou Fazendo tal coisa Então tem coisas Que tem a acontecer Porque senão seria pior A pessoa está lá tentando Ficar rica Não consegue Já pensou Se você fosse Pensa um pouquinho O que você faria Se você tivesse conseguido Acho que foi melhor Não ter conseguido Pode ser esse aprendizado Para outras vidas Pode ser o treino Que eu preciso Para uma vida futura Já falamos bastante disso Não dá para resolver tudo Numa vida só A gente já falou um pouco disso Nossos aprendizados Nossas experiências Nossas missões São para nossas evoluções Em diversas vidas A gente não pode olhar A nossa existência Quando a pessoa fala assim Autoconhecimento Você precisa se autoconhecer Nessa vida Ou nas cem passadas Quem sou eu? O passarinho que nasceu Na Inglaterra O passarinho que nasceu No Brasil O passarinho que nasceu No Brasil No Nordeste No Sul No Centro-Oeste Qual desses passarinhos Sou eu? São todos esses Nós somos todas Essas nossas experiências Então as nossas experiências Nós somos muito mais Nós somos muito mais Do que a gente está mostrando Aqui nessa vida E se desistir Porque a falta de fé Faz a gente desistir Não vai ter utilidade O que se está sofrendo Está sofrendo à toa Porque não está aprendendo Né? Por quê? O aprendizado pode estar Nessa busca Na tentativa Na perseverança E não no conseguir Sabe aquela história Aproveita a jornada De repente O ensinamento Está na jornada E não no fim dela Está em tudo Que você vai fazer Para tentar Para... Não é? Mas a gente aprende Para chuchu nessa busca Aprende para chuchu Nessa busca Né? Eu tenho A minha experiência de vida Está ficando cada vez Mais longa, né? E assim Você começa a encadear Você fala Nossa, aquilo que eu passei Influenciou naquilo Que influenciou naquilo Caramba, né? Então de repente O exercício É tentar E não tem experiência inútil Não tem experiência Sem aprendizado A gente está falando disso Porque mesmo com todos os reveses Vale a pena manter a fé Porque não tem experiência inútil Muito bem Agora cuidado com três coisas Que eu vou falar aqui Excesso de resignação Cuidado com excesso de resignação Eu já ouvi isso Falar de mal de espírito assim Vocês espíritas Têm resignação para tudo Vocês desistem Vocês não lutam Porque tudo é Deve ser alguma coisa Para aprender Então a vida é assim Eu tenho que passar por isso Cuidado Cuidado Porque a pessoa Já no primeiro Ou no segundo obstáculo Pensa Ah, acho que é alguma coisa De outra vida Então eu não vou tentar mais Acho que eu não posso conseguir isso Cuidado Ou eu penso assim Se é para ceserar E aí não faço nada Então cuidado com excesso de resiliência A gente vai chegar a uma conclusão Com isso aqui Imagina se o Stock Day Eu pensasse assim Não, deve ser alguma coisa De outra vida Então eu vou ficar nesse campo De prisioneiros Para sempre Não vou fazer nada Porque não adianta Eu tenho que sofrer isso Que é isso Ele ficou o tempo todo Tentando sair Excesso de resiliência Existe problema com excesso de resiliência O que é resiliência? Aquela capacidade De a gente passar pelas dificuldades Com resistência Com equilíbrio Então eu passo pela dificuldade Passo por ela E está tudo bem Resiliência é aquela coisa da física Você pega uma borracha Entorta, entorta, entorta Você solta Ela continua a borracha Se você não quebrar Então é a vida Forçando, forçando A gente E a gente volta Porque às vezes A vida está falando assim Muda Sai dessa, cara Tem nada a ver Você continuar aí E a gente está assim Eu vou resistir Porque eu tenho resiliência Talvez seja alguma coisa Para eu aprender Eu vou ficar até o fim Então cuidado Cuidado Porque Agora, qual é a diferença Entre perseverança E teimosia? Não tenho a menor ideia Se eu soubesse Eu lançava um livro E ficava rico Mas existe A gente não sabe Até que ponto é perseverança Até que ponto é teimosia Mas cuidado Às vezes é teimosia E cuidado Com o desamparo aprendido O que é o desamparo aprendido? Já deu tanto errado Tanto errado Tanto errado Que eu não acredito mais Que vai dar certo Nem tento Porque já deu errado demais Esquece Não é porque Deus deu errado Uma, duas, três vezes Que a quarta vez Não vai dar certo Agora faz diferente Se fizer igual A terceira vez Vai dar errado Aprende O que deu errado Na primeira, na segunda e terceira E não desista Cuidado com o desamparo Aprendido Isso é uma figura De psicologia Isso tem testes Tem um monte de coisa Que mostra esse desamparo Aprendido Tenta de novo Tenta sempre Mas tenta de forma diferente Então vamos lá O que faço então Passarinho com tudo isso Vamos juntar tudo isso E ver o que fazer É isso que tem que fazer A oração da serenidade Que não é espírita Não é católica Ninguém sabe de onde veio Mas que é uma oração belíssima Que é usada Pelos alcoólatras anônimos E outras instituições De auxílio Ao próximo Que é essa Senhor Me dê a serenidade Para aceitar as coisas Que eu não posso modificar Coragem Para modificar Aquelas que eu posso E sabedoria Para reconhecer Qual delas Não tem fórmula Essa dúvida Essa questão Faz parte da nossa vida Faz parte do nosso crescimento Faz parte do nosso aprendizado De escolher De pesar as consequências De ver quem eu não vou Impactar com isso Se eu vou ajudar Se eu vou atrapalhar alguém Se eu faço mesmo Prejudicando alguém ou não Isso tudo está acontecendo Então assim Aceita o que não pode modificar Modifica o que pode mudar E tenha serenidade E sabedoria Para distinguir os dois E outra dica é a seguinte Na dúvida Não tem aquela placa Na dúvida não ultrapasse Na estrada Então assim Na dúvida Tente sempre Vigorosamente Com fé Tente sempre Não desista Com fé Em você Com fé em Deus Tente Mas fica de olho aberto Para ver o que Que esse processo Está te mostrando Porque esse processo Pode estar te mostrando Alguns desvios Que você não está enxergando Porque sempre vai ser bom Para sua força interior Suas experiências Reencarnatórias Seu crescimento espiritual Mas aí na lição Fala Tudo bem aqui Faz sentido Isso aqui que a gente está falando Tranquilo Aí falamos lá da fé Mãe da caridade A lição fala isso Por que a fé Mãe da caridade O Stockdale Ele não ficou lá Oito anos Contando os dias Quando ele estava lá Ele virou um líder Daquele campo De prisioneiros Ele ajudou Todo mundo Ele criou condições De sobrevivências Para os soldados Para as pessoas Que estavam presas Ele trocou informações De inteligência Com os Estados Unidos Ele continuou sendo soldado Ele passou frio Passou fome Passou dor E mesmo assim Ele chamou para si A responsabilidade Do seu soldado Então ele não ficou Passando por aquilo Ele falou Tudo bem Vou passar pelo que estou passando Eu vou dar um jeito De sair Cada um por si Deus para todos Não Ele falou Está ruim aqui Eu vou ajudar todo mundo Que está comigo Então quando a gente tem fé Quando a gente tem a fé divina A gente entende E a gente acredita Vamos dizer assim No sistema Essa história De que está na mão de Deus Então eu acredito nisso E se eu acredito nisso Eu vou ajudar Porque se eu acredito nisso Eu vou incentivar As outras pessoas Nessa minha jornada Para crescer junto comigo Eu vou passar Minha experiência adiante Eu vou incentivar Que as pessoas tenham fé Eu vou ser caridoso Porque eu acredito nisso tudo Eu sei que isso aqui Tem um motivo Gente, vamos lá Você está mal Vamos lá comigo Porque você está sofrendo Eu vou te ajudar Então quando a gente A fé é a mãe da caridade Porque eu acredito nisso tudo Então eu vou ajudar Meus companheiros Você é caridoso Porque entende Que a gente está junto nisso E que a gente precisa Um dos outros Fé é a mãe da caridade Porque Pela fé raciocinada Eu entendo que fora da caridade Não há salvação Na fé cega Eu faço caridade Porque fora da caridade Não está a salvação Mas nem é de coração Eu sei que eu tenho que fazer Ai, que horror Eu tenho que ir lá de novo Naquela creche Mas vamos lá Fora da caridade Não há salvação Agora, quando eu acredito Quando eu tenho a fé raciocinada Eu vou por amor Às vezes até difícil Ai, hoje eu não queria Mas não Vamos lá Porque isso faz bem Isso ajuda Ajuda as pessoas As pessoas são espíritos Os espíritos estão crescendo Eu também estou crescendo Eu aprendo com elas Aprendi comigo Nossa, tenho que ir Aí é a tal da fé raciocinada Que ajuda muito mais Não sejamos otimistas inertes Aquele otimista que só acredita Aquele que não conseguiu sair Do campo de prisioneiros Porque ele só acreditava A gente tem que ser otimista Ativo Tem que ser otimista Ativo Isso aqui eu acho importante O bom otimismo O bom positivismo É aquele em que eu penso Que vai dar certo Mesmo se der errado O que é ser positivo O que é ser otimista É isso Eu vou tentar Se der errado Vai dar certo Porque eu vou mudar Eu vou fazer outra coisa Eu vou aprender com isso Eu vou fazer um negócio diferente Mas vai dar certo Mesmo se dar errado Meu avô Um espanholzão Que veio pro Brasil Mais de 100 anos atrás Evidentemente 100 anos tenho quase eu Então 200 anos E ele Veio pra cá Com uma mão na frente Outra atrás Ele veio jovem E ele conseguiu Subir na vida Aqui no Brasil Não sobrou nada Pra mim Infelizmente Mas um dia Meu pai perguntou Pra ele Pai, você acredita Meu pai, criança Você acredita E o espanholzão Era bravo Imagina Espanholzão De 1940 Brava Aí perguntou Imagina se ele filosofava Sobre isso Mas a resposta Foi boa Você acredita Pai Em vida Depois da morte Alguma coisa assim Com o espanholzão Dele Cheio de sotaque Ele falou assim Não sei Mas eu vim pra cá E me virei Eu vou pra lá E me viro também Bom, né Não tem ideia Mas deu um jeito aqui Eu vim pra esse Brasil Do nada Ele veio pra uma cidade Que assim Acabava a linha do trem Ele andou mais 100km Se foi nessa cidade Hoje você vai De carro lá Em 5 horas Longe ainda Em 5 horas Você chega lá Mas antes era dias Então ele falou Se eu me virei aqui Nessa loucura Lá eu me viro também Então esse é o positivismo Bacana, né Eu vou tentar Vou fazer de tudo E se der errado Vai dar certo também Porque eu vou aprender Vou fazer outra coisa Etc, etc Com fé humana Que é a fé Na nossa capacidade E com fé divina Que tudo isso Tem um motivo É um projeto Perfeito E sob medida Para evolução Sub medida Para cada um de nós É um projeto Sub medida Para evolução De cada um de nós Obrigado, pessoal Muito obrigado Vamos fazer a nossa prece Então Vamos aproveitar Esse ambiente feliz Esse ambiente alegre Que a gente construiu Com os nossos pensamentos Com os pensamentos de vocês Com as reflexões de vocês Quantas coisas boas vocês pensaram Quantas reflexões sobre os problemas da vida Tenho certeza que muita gente aí Reviu Algumas posições Algumas coisas que acreditava Das coisas que estavam acontecendo Olha que bacana Ou pelo menos Se predispôs a repensar isso Ou até olhou e falou É, ele não sabe meu problema Ele não sabe como é difícil Mas tenho certeza Que até essa pessoa vai repensar E vai se aprofundar E vai subir um degrau Ou dois ou mais Nesse problema Tenho certeza Que a gente está num ambiente aqui Espiritualmente Né A energia espiritual que está aqui É muito gostosa Muito boa Por nós Que estamos aqui Refletindo coisas boas Pensando em coisas boas Vibrando coisas boas E pelos amigos espirituais Que estão aqui nos ajudando Né Esse é um momento Eu gosto de dizer Que a gente precisa Porque nos ajuda muito Mas que a gente merece A gente merece estar aqui A gente merece esse momento De paz A gente merece esse momento De energia Porque a gente está vindo Buscar isso Para alimentar a nossa fé Que foi nosso tema de hoje Né Para alimentar a nossa fé Para ampliar a nossa esperança Para ter força Para entender as coisas Que estão acontecendo Para ter essa força De aceitar o que não pode mudar Né De mudar o que dá para mudar E trabalhar essa percepção E trabalhar essa percepção De o que é uma e outra Como diz a oração da serenidade Então a gente pede Então a gente pede Aos amigos espirituais Ajuda Força Energia Para a gente Colocar em prática O que a gente pensou aqui As decisões Que a gente consiga pensar mais Que a gente consiga evoluir Essa questão da fé Para nosso benefício E como a fé é a mãe da caridade Para benefício Do próximo E a gente termina Essa prece com gratidão E aí eu vou pedir Que cada um de vocês Lembre Alguma coisa Que você tem muita gratidão Só pensa Alguma coisa da sua vida Pode ser mais de uma Mas pelo menos uma De que você tem gratidão Porque a gente tem Apesar das nossas dificuldades Muitas coisas boas E a gente precisa ser grato Porque esse sentimento de gratidão Alimenta a nossa fé Que assim seja Tchau 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 E aí Tchau Tchau Obrigado.